Essa é uma das dúvidas mais frequentes que a gente ouve no dia a dia. Mas antes de eu te responder essa pergunta, clica no sininho, ativa as notificações, se inscreve no nosso canal que sempre tem muito conteúdo bom. Me chamo Vinícius Hércules, sou gerente comercial do Market for You e responsável pela expansão do Market for You em todo o território brasileiro. Sempre me pergunto, Vinícius, qual o repasse que o condomínio vai ter? E todas as operações de mercado autônomo hoje do Brasil, elas funcionam com um percentual de repasse sobre o faturamento total para o seu condomínio ter aquele ressarcimento sobre o custo de energia que vai ser gerado com os equipamentos que vão ser instalados dentro do condomínio. Normalmente, o repasse que é oferecido por essas empresas, eles são suficientes para que cubram energia. Se acaso o percentual de repasse não for suficiente para o consumo de energia, provavelmente a operação esteja deficitária, tanto para o condomínio quanto para a empresa que está operando o mercado autônomo. Nós do Market for You prezamos muito pelo preço dos produtos, então repassamos sempre para o condomínio um percentual fixo e justo sobre o faturamento total. Além disso, o síndico e o condomínio que escolheu o Market for You têm acesso a um pedaço do nosso sistema, onde disponibilizamos um relatório de repasse personalizado, com login e senha, que o próprio condomínio pode tirar os seus próprios relatórios baseado em datas personalizadas, através do portal do síndico, que é uma exclusividade para clientes do Market for You. Vale ressaltar que empresas que fazem repasse muito acima da média de mercado embutem essa diferença no preço dos produtos. Assim, o síndico fica com a falsa sensação que fez uma boa negociação, mas quem está pagando o percentual de repasse é o próprio morador no preço do produto, no preço da Coca-Cola, no preço da cerveja. Nós do Market for You não trabalhamos dessa forma. Nós passamos para um condomínio um percentual que seja suficiente para os custos de energia, mas que consiga, acima de tudo, trabalhar com o preço justo dos produtos. Assim a gente entende que o morador não se sente lesado na hora da compra do produto. E assim ele volta a comprar com recorrência dentro dos nossos pontos de venda, aumentando o faturamento do ponto de venda e, consequentemente, o Market for You repassando mais para o condomínio. A gente chama de ciclo de ganha-ganha. Com o preço baixo dos produtos, os próprios moradores voltam a comprar mais vezes, gerando um maior faturamento e um repasse suficiente para o consumo de energia. Beleza? E aí, gostaram do vídeo de hoje? Deixa seu like, comenta aí no nosso canal o que você acha sobre um repasse justo para o seu condomínio. Um abraço e até a próxima!